É isso aí galera, eu estou aqui com essas beldades maravilhosas, a Laura Divine e Julie Von Vilpi, que no domingo, no dia do show do Let's Green, vão fazer uma performance incrível no Rocketstown. Vocês têm noção, gente? O evento é gratuito, o evento é beneficente, Elvis é vida, entendeu? E essas duas beldades eu consegui, assim, ó, surpresa pra vocês, entendeu? Elas vão participar no domingo e cada um vai fazer uma performance. Agora é o seguinte, eu quero saber, ah, outra coisa, eu roubei o óculos da Julie Von Vilpi, tá? Não tem jeito, tive que roubar, não tem contexto. Mas ela vem com óculos mais brilhante que o meu? Eu já tenho um óculos chique e térreo, você vem com óculos mais brilhante que o meu? É isso aí, a gente veio pra brilhar. Isso é isso, veio pra brilhar. E olha, fala pra mim, a performance de vocês é surpresa também, igual a da Laura Rodrigues? Não vai me contar? É surpresa, aguardem. Tem que ser surpresa pra surpreender o público dessa segunda edição do Rocketstown. Eu estive na primeira, performei, gente, foi incrível. Vocês não podem perder. Ai, meu Deus do céu, gente. Bora, galera, vamos assistir a gente. Domingo, dia 20. Domingo, dia 20, por volta das 20 horas, depois do resultado do concurso de dança, essas duas beldades vão entrar no palco e vão fazer um mega de uma performance, um show incrível, beleza? Antes do Last Green, que é a atração internacional. E é isso aí, ó. Um quilo de alimento não perecível é a entrada do evento. É um evento bem eficiente, assim como o Elvis era. Valeu, galera, até mais. Eu aguardo vocês no Rocketstown Festival. Ah, adorei! E dizia que eu sou uma para o nosso pobreあります. E aí E aí E aí E aí